Sobre Caetano, Gil, Chico e Bial Caetano Veloso, com aquele ar pretencioso de intelectualóide tupiniquim baiano, não passa de um canalha, um bajulador da corrupta globo lixo e figurinha marcada dessa rede esgoto. Caetano, que se faz de vítima e de vítima não tem nada, o regime militar não tocou um dedo nele. Foi preso por usar drogas e ter um namoro de conveniência com a esquerda Zona Sul viciada em drogas. Um homem mais velho, que casou com uma menina de 14 anos, mas isso para a grande mídia corrupta não é pedofilia. Gilberto Gil é outro intelectualóide tupiniquim baiano, outro canalha que entrou rico no governo corrupto do PT e saiu mais rico ainda, com aquele jeito de falar difícil para enganar trouxas e pousar de intelectual, não passa de um verdadeiro embromador, um oportunista, um baiano de mala cheia, outro puxa-saco da corrupta globo lixo, aliás, onde a mina de dinheiro lá estagiu com seus olhos esbugalhados. Chico Buarque não passa de um apologista da bandidagem. Para esse canalha, ladrão é herói. Chico Buarque é um comunista riquinho, que cansou de fazer reunião de comunistas em sua mansão na Barra da Tijuca, com muito churrasco e bebida à vontade. Depois, o bêbado Chico Buarque ia jogar futebol para parecer um cara popular, mas, na verdade, um craque de merda e, igualmente, um letrista de merda. Dizia que não dava entrevista à Globo, E hoje é um bajulador da Globo lixo, por conveniência petista. Suas músicas virou trilha sonora novelística da Globo lixo. Pedro Bial é um capacho da Globo lixo. Esse canalha não passa de um intelectualóide de salão, que se diz poeta, poeta para a corja dele. Não passa de um antijornalista, um esquerdista à Zona Sul, um instrumento do antijornalismo a serviço da corrupta Rede Globo, a Globo lixo, dos corruptos irmãos marinhos, os patrões do canalha Pedro Bial. É isso aí, meus amigos. Até!